Olá, bem-vindos ao canal de Complus. Vou deixar para vocês aqui o Unbox do Spinner do Naruto em 3D. Você gira ele e o Naruto fica correndo. Beleza? Eu vou deixar aí, quem tiver interesse é só deixar um comentário, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, bora lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.